Lançamento da linha Champions, esse aqui é o Champions Win Pro, um IPTV bem completo, vou trazer todos os detalhes para você nesse vídeo, vamos fazer um review, vou mostrar as configurações, vamos fazer teste na tela, então vem comigo nesse vídeo. E aí galera, beleza? Eu sou o Leon Lombardo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos fazer o review completo do Champions Win Pro. Esse modelo aqui então é um modelo de box, não precisa de antena, vai conectado somente na TV e na internet e você já tem acesso a todo o conteúdo que vem nesse aparelho. Segundo a marca, ele possui então um aplicativo próprio, com todo o serviço de TV, de filmes e séries, sem custos de mensais nem anuais, é somente comprar o aparelho e usar, vem tudo ali em um único aplicativo, como a gente vai ver na tela logo em seguida. Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a configuração desse aparelho aqui. Essa box então, ela possui um processador Cortex-A53, ela possui uma placa de vídeo, uma memória gráfica também, já que vai fazer com que melhore a reprodução, o processamento de imagens, faz com que tenha uma qualidade de imagem um pouco melhor, que fique mais fluídas as imagens por conta desse processador gráfico, dessa placa de vídeo que, bem dizer, que tem nesse aparelho. Ele possui 2 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento, pelo preço dessa box, que é uma box então de nível de entrada a intermediário. Ela possui mais de 350 canais e mais de 5 mil filmes e mais de 2 mil séries. Todos esses conteúdos aí tem a opção dublado e com legendas também. Então é um aparelho bem completo, traz muitos conteúdos, tenho certeza que vale a pena você adquirir esse modelo. Se você, de repente, já quiser adquirir esse modelo, dentre vários outros, eu indico para você o site da LB Store, o link está na descrição do vídeo. O melhor site para você comprar no Brasil, entrega aí para todo o Brasil um site de confiança, você pode ter a certeza que você vai estar fazendo um bom negócio no site da LB Store. Além disso, tem smartphones, perfumes importados, toda a parte gamer, informática, então vale a pena você dar uma conferida, o link está na descrição. Então vamos abrir o aparelho, vamos ver aí como que é a aparência desse aparelho e todos os detalhes. Esse é um detalhe bem legal nesse aparelho que eu já já vou mostrar para você. Está abrindo a caixa aqui, ela é uma caixa aí bem apresentável, é uma caixa aí bem bonita e tal, tem o detalhe da marca aqui dentro. E o aparelho é este daqui, então esse daqui é o Champions Win Pro. É um aparelho aí do tamanho padrão aí das box, né? Meio que o tamanho de uma MXQ. Aqui em cima então temos detalhes da marca aqui gravado, tá? Na frente aqui que é legal, tá? Ele é um visor, tem um visor de LED aqui, onde ele aparece a hora. Então é bem legal esse visor, tá? Diferente aí das outras box, né? Não são todas... Na verdade é difícil a box que tenha um visor, né? Então essa aí ficou bem legal. Na parte lateral dele então temos duas entradas USB e uma entrada para cartão de memória. E na parte traseira dele então, saída de imagem AV, saída de áudio óptica, entrada de rede, né? Via cabo de rede RJ45, saída de imagem HDMI e conexão da energia. Então essas são as conexões aí que tem nesse aparelho. Ele vem então com a fonte, né? De alimentação, cabo HDMI, controle, controle aí bem legal, com teclas de atalho, controle legal, teclas de atalho aqui para os aplicativos, e vem também um manual do usuário que está em inglês, tá? Tem o manual em inglês. Então esses são os itens, né? Que compõem a caixa aí do aparelho, tá? Eu só vou guardar aqui, eu já vou falar mais detalhes então para você. Esse controle, ele é um controle que não é Bluetooth, tá? Você precisa mirar no aparelho para que ele funcione. Note que em cima tem a bolinha aqui do infravermelho. Essa box, ela não possui Bluetooth, então a conexão dele, né? Do controle, é o infravermelho e você não tem a possibilidade de, de repente, de estar conectando um fone de ouvido ou uma caixa de som via Bluetooth. Você pode estar conectando via cabo mesmo, através da saída de áudio óptica, né? Ou então através da saída AV, que também dá para você conectar um cabinho auxiliar aqui também. E para você que de repente não sabe, né? A linha Champions, ela tinha parceria com a linha da Asia América, tá? Eles separaram as marcas, então por isso que agora a própria Champions tem o aparelho IPTV deles, tá? Então o servidor ficou o mesmo, que já era da parte da Champions, mudou apenas aí algumas coisas em questão do layout, em questão do atendimento do suporte também, tá? Essa box que possui suporte via WhatsApp, via e-mail, e tudo dentro da box, você consegue ter acesso a esses contatos, tá? Para você ver esse aparelho funcionando agora na tela. Então eu vou testar ele na tela, vou testar, vou mostrar todos os conteúdos que vêm nele, como que é o funcionamento, a velocidade da troca, se tem guia de programação, tá? E para você ver esse vídeo, para você me acompanhar, então nesse vídeo, você faz o seguinte, no link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem o link do produto, que é do site da LB Store. Lá no site da LB Store, na descrição do produto, tem a opção lá, clique para ver o funcionamento, tá? E ali você vai conseguir me assistir testando esse aparelho, tá? E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, para não perder nenhum vídeo, nenhuma promoção, tá? A gente está quase atingindo a meta de 20 mil inscritos, né? Já estamos fazendo vários sorteios lá no Instagram, então já segue o Instagram também, Dicas do Base, se você não segue ainda, deixa aquele like no vídeo, eu quero que você escreva nos comentários, o que você achou da linha Champions, né? Eu já trouxe review aqui no canal, da linha Champions, e a satélite, tá? Que é bem legal, se de repente você não viu ainda, eu vou deixar o vídeo aqui do lado, para você ver, tá? Eu recomendo para você, porque a linha Champions ficou bem bacana, tá? Bem top aí, a linha, esses produtos aí da linha Champions, tá? Dá uma olhadinha no vídeo, e acessa lá. Valeu, galera, obrigado e até mais.